As escolas particulares seguem sem aulas presenciais. Ontem, o governo aprovou uma lei que obriga as instituições de ensino a diminuírem os valores das mensalidades nesse período. Algumas escolas reclamaram da medida e dizem que corre o risco de falir. Por outro lado, famílias que ficaram sem renda por causa da pandemia estão com dificuldade de ficar em dia com o pagamento. Isabela Veiga, conta pra gente, Rodô. Escolas sem aulas, sem alunos, sem a certeza de como será a volta à normalidade. Este colégio particular em Curicica, na Zona Oeste, manteve o calendário escolar com aulas online. São mais de mil alunos em seis unidades. Nem todos os pais estão com as mensalidades em dia. No mês de abril, já não consegui pagar, porque meu marido, que é o maior provedor de dentro de casa, é um trabalhador autônomo. Sofreu um impacto muito forte dentro do orçamento. Em maio, teve um desconto mínimo, não chegou nem a 10% do valor da mensalidade. E agora, este mês, também não consegui ainda manter. Vamos tentar negociar mais pra frente. Eu acho que, neste momento, a gente deveria deixar os pais, que sempre usam no bom senso, cumprir com as suas obrigações de acordo com as suas possibilidades. O governador Wilson Witzel sancionou, nesta quinta-feira, uma lei que obriga as instituições de ensino a reduzir o valor das mensalidades durante o período de calamidade pública, em função da pandemia. A medida vale para todos os segmentos. Educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. O nosso sindicato está entrando com uma contra-petição para ver se a gente empugna essa lei que já nos traz um pouco mais de dificuldade do que já estamos tendo. Um estudo realizado pela União das Escolas Particulares, de pequeno e médio porte, aponta que o risco de falência das instituições de ensino é de 30% a 50%. O estudo revela que 95% das 400 instituições pesquisadas tiveram cancelamento de matrículas durante a pandemia do novo coronavírus. Uma situação complicada, da qual muitas podem não se recuperar. Quando você não tem receita suficiente para cobrir com as suas despesas, é uma questão de tempo de você ter uma necessidade de fechar.